Nem dentro de casa, os moradores do Portal da Alegria sentem-se seguros. A violência invade os lares e põe em risco a vida das famílias. Ele entrou pelo sundo, pulou o muro e entrou pela porta da cozinha, abriu na chave, a porta e os cadeados. Minha mulher escutou, quando ela foi ver, ela já estava dentro de casa com a arma. E quem precisa sair de casa todos os dias antes do amanhecer é sempre acompanhado pelo medo. Eles acham bom que ele leva o celular, leva a bolsa, a pessoa que nós não temos segurança aqui, de jeito nenhum. A minha filha mesmo foi assaltada, levaram o celular dela. Revoltados com a onda de assaltos, por pouco moradores não lincharam esse homem na manhã deste sábado. Segundo informações de testemunhas, antes que a polícia fosse chamada, o suspeito levou murros e pontapés. Depois foi conduzido à central de flagrantes e teve a moto apreendida. A moradora estava naquela esquina esperando pelo ônibus para ir ao trabalho pouco depois de 5 horas da manhã, quando foi abordada pelo suspeito numa motocicleta que tomou de assalto o celular dela. O marido da vítima estava saindo de casa e avistou tudo, arremessou uma pedra e derrubou o suspeito da motocicleta. Os dois entraram em luta corporal, até que vizinhos chegaram e imobilizaram o suspeito. Essa mulher, que acompanhou tudo, reclama que a polícia só teria chegado quase duas horas depois da ocorrência. Isso aconteceu desde 5h20 da manhã, a polícia já veio para ir ser sete horas. A gente, se fosse outro, ia dar um jeito nele, mas como a gente não é da iguala dele, a gente preferiu chamar a polícia. E nem a polícia não quer fazer o papel dela, porque isso daí fica para eles. E nem a polícia não quer fazer o papel dela.